Públicos, federal e estadual, também do trabalho, recomendaram que as empresas do setor do comércio de Campina Grande não obriguem os empregados a participar de atos públicos. Essa medida aconteceu depois da denúncia de que funcionários estavam sendo coagidos a participar de manifestação que pedia a reabertura do comércio. A denúncia aconteceu depois que esses funcionários foram filmados ajoelhados na frente das lojas. Isso foi no início da semana. O Ministério Público do Trabalho investiga esse caso que foi denunciado pelo Sindicato dos Trabalhadores. Bora ver. A repercussão ganhou o Brasil. A manchete diz protesto por reabertura de comércio na Paraíba é investigado. O ato aconteceu na última segunda-feira e existe uma suspeita de que os comerciários tenham sido coagidos a participar. O presidente do sindicato da categoria disse ter recebido denúncias. A maioria daqueles trabalhadores que participaram e nós chegamos, inclusive, a receber algumas denúncias anônimas estavam ali com a forma, teoricamente, de preservar os seus empregos. Foram coagidos. É, na prática, dentro da situação hoje que se encontra tanto a questão do desemprego, é aquela situação. Se você não participa, a única saída é o quê? A demissão. A imagem de alguns funcionários ajoelhados durante um momento de oração está sendo tratada como humilhação por muitas pessoas nas redes sociais. A OAB, subseção Campina Grande, repudiou o protesto e o tratou como um ato de insanidade. Ilegal, insano e constrangedor. Primeiro, afronta a dignidade do trabalhador prevista no artigo 1º e 5º da Constituição Federal. O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública da Paraíba em Campina Grande emitiu nota repudiando a possibilidade de coação dos comerciários para participação na manifestação. Ele prometeu apurar o caso e, desde já, manifestou o repúdio para o que aconteceu. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas participou do protesto, mas não quis gravar entrevista na oportunidade. Voltamos a procurá-lo e ele, mais uma vez, não quis se manifestar a respeito da repercussão negativa. Através das redes sociais, Arthur Bolinha disse que houve uma interpretação errada. Ele disse que os funcionários não foram obrigados a ficar de joelhos. O empresário também explicou que a CDL, enquanto entidade, não participou do movimento. Ele explicou que esteve presente porque é lojista da área central e foi prestar solidariedade aos comerciários. A associação comercial também foi procurada e informou que não participou da manifestação. Olha, bora voltar a falar sobre a prorrogação do...